Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer essa geleca, essa massinha Massinha? Nossa, isso não é uma massinha Essa moeva aqui, muito legal, muito divertida, muito fácil de fazer E você vai usar o que? Vai usar fermento Aquele fermento que você usa pra... a sua mãe usa pra fazer bolo, você usa E ele... Fermento royal É, fermento royal, ou de qualquer outra marca também, não tem importância Porque royal é a marca, né? Mas ok Ela fica muito legal, eu não achava que ia dar certo Mas no fim deu e ficou muito boa Eu espero que gostem, deixem muitos likes, se inscrevam no canal Me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês E vamos conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então você vai precisar de cola branca Vai precisar de fermento... Royal E também vai precisar de corante Na verdade, o corante é opcional, você pode usar só se você quiser Só isso que você vai precisar Começar colocando a cola branca A quantidade que você quiser Um copo, mais ou menos, né Maria? É É que o nosso tá no final, daí vai ser a quantidade que... Tiver Nós compramos outra, por engano Que é pra colar madeira, no caso Até o final, Maria Tô colocando Bom, então agora eu vou colocar o fermento Vai uma colher Opa Eita Eita Pera Tem que tirar aqui a colher e colocar assim Ó Uma colher dessa Bem cheia Bem cheia Coloca sem medo, Maria Tá caindo lá embaixo Sim? Mais, pode ser mais um pouquinho Isso, mais um pouquinho ainda Sem medo Assim? Mais um pouquinho se quiser Uhum, isso mesmo E agora Vou colocar aqui E vou misturar Mistura bem, hein? Eita E tem que misturar Até ficar o ponto, gente É, vai misturando Bom, gente Ela ficou assim Olhem só Ficou muito boa Não quis colocar o corante Porque eu achei que ela ficou legal Assim mesmo E também Uma coisa que eu digo pra vocês Essa geleca aqui Ela é que nem bolo Você coloca uma colher de fermento Mas só uma mesmo Se você começar a colocar mais e mais e mais Vai desandar Vai ficar que nem um bolo Ou um pão Quando você coloca fermento demais Ele desanda E ela fica muito boa Quando você coloca tudo certinho As medidas E ela fica muito legal Pra você poder brincar Bom, gente Eu gostei muito do resultado Eu achava que ela não ia dar certo Mas o fim deu Eu espero que vocês também tenham gostado Deixem muitos likes Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram Que de mais em quando Quase sempre Eu tô postando alguma fotinha nova por lá E eu vou deixar Qual é o meu Instagram Aqui embaixo pra vocês E beijinhos com carinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau